Ei, mano tá gostando dessa gag Tô tanto magro Tô tanto magro Mai qu'a tanto negativo Se tu tu quando forse E ti Любando Uuuu, Uuuu, Aie Se non esiste più Uuuu, Aie E sei se tu o no Uuuu, Aie E le penso nei segni Há uma hora que você tem sentença em casa A partir de um fim de sublinhão e um contagio de maledade Na hora em balnecie, salva sua palha Coguete o perfil da india, vai a ver com a linguagem Tu, adesso, sei um tesouro para observar Tu, se não desiste tu, se é só tanto Tu, penso neve Tu, se não tem senso a casa Tu, se não desiste tu, se não desiste tu, se não tem senso a casa Tu, se não desiste 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 tu A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL